E aí E aí E aí E aí E aí E aí Danada Vamos só jogar e vamos curtir rapaziada só isso Não é verdade Tamo aqui pra se divertir Na verdade também quero ganhar tá só pra avisar E aí É uma consequência na verdade É Eu espero que seja uma consequência Mas o headshot O headshot sabe Quando o time encaixa É outra pegada né mano É normal Sempre tem um mercado O final é feio hein Vamo lá Vamo lá vamo lá Eu to milionário aqui ó Ah eu quero o loadout Compre a caixa já Vai o cara já tá com 10.700 que é isso Cuidado que alguém pode explodir o helicópter É né Péssima ideia deixar ele perto Desculpa É Mais dinheiro Mais dinheiro Mais dinheiro para a caixa de munições Eu tenho a caixa A caixa Achei uma aqui Cadê a caixa de munição Pode soltar ele Eu tenho Aqui É Alguém pega aquilo lá Thank you Não muito certo pra soltar o vant Segura um pouco é É deixa os cara se aproximar da gente Pra gente usar o vant de maneira certa É É Não vai me puxar muito não Vou puxar aqui pra cima Marcando o local O Red você ta Snipando ainda ou Ou ta de boa? Tô Tô do Sniper Tem alguma coisa pra nós ir? Vai ser É eu vi Deu nenhum Red na cara Otário Morreu Ah cara Depois que eu conheci o Red Ele fez a Swiss pra mim aqui Minha vida mudou Não é sério? Fala ai Fernandes Não melhorou? Ah Suziu da hora velho Tô doido Eu também da hora mano Beleza Vamos subir as escadas ou vamos por baixo na rua? O que vocês acham? Contrato de caçada Bora pegar Ah eu subiria a escada Eu Subiria a escada Porque lá embaixo a gente se fode com a escadinha depois Ou 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 Tá vamos pela escada então Partiu É mas pera ai Da uma distancia entre vocês ai né Que se não vai dar merda Ó A caia da caçada parece que ta ali na Oi Na construção Já já Tô correndo pela lateral aqui Pra dar uma visualhada aqui Não tem nada aqui Tá vazio Caralho Achei um monte de caixa laranja aqui Eu acho que vou comprar mais coisa pra nós hein É que eu vou ter se ver mais antes Eu ta quero Achei outra caixa de munição Achei outra caixa de munição Segura 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 Olha o helicóptero helicóptero Deixa o cara passar nem a tira nele pra ele não nos ver Deixa quieto Isso Não entrega a posição a toa Zona segura realocada Contra isso vamos se equipando bem Todo mundo ta com 5 coletes ai? Tô com o E Completo Tá Beleza Não Beleza Beleza Se não tivesse Ó Pra quem ta precisando ainda tem mais um aqui ó Todo mundo ta full Beleza Ó O cara ta aqui no primeiro Não ta no segundo andar Esse ta no segundo andar Eu tenho certeza disso Ó Máscara pra quem precisa Já to de máscara também Ó Aqui Aqui Morreu Cuidado Que os amigos dele pode vir agora É É Tá Tem 3 aqui dentro Vante inimigo ativo Então Que que vocês acham Vamo Vamo encarar os cara que ta aqui dentro Ó Apareceu Apareceu Voltando aqui Voltando Que os cara tirou Eu derrubei Eu derrubei Beleza Logo da caçada definido Pode matar Tem aí É Tem asniper né Tem asniper O seu Entrar Vamo na cautela aqui Fernandes Que a gente ta sem sozinho A gente ta sozinho Vamos xt� na boa então Certeres ele Eu coloco o leite Bota bota Pega ai Fica a vontade Pera aí, vou comprar as coisas aqui. Alguém tinha que me cobrir aqui na compra, né? Tem cara aqui, tem cara aqui! Mais um já era! Entra, 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 Fernandes! Entra! Entrei! Beleza! O cara tá aqui do lado, ó! Tem baixo, tem baixo! Ele pulou! Tem um lá em cima. Tem um lá em cima. Tô vendo, tá aí embaixo! Cadê? 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 Tá! Beleza! Ô, isso aqui funciona pra cacete, tá? Só pra avisar, ó! É, tava comigo! Funciona, mano! Tá, eu acho que aqui na casa a gente liberou tudo, hein! Acho que a gente fez a limpa! Eu só não sei que hora que eu uso esse negócio! Tá, tá tudo bem! Alguém pega essa blindagem, essa caixa de blindagem? Ah, eu tô com outro negócio aqui! Tá, tá, tá baixo! Não, eu não vou precisar agora, mas sei lá, no futuro, né? É, cada um eu! Eu pego aqui! Opa! Gente aqui fora, gente aqui fora correndo! Não atirei! Ninguém sabe quem a gente tá aqui! Agora sabe! Tá aqui, ó! Do ladinho! Carro vindo! Estão ali embaixo, estão ali embaixo! Cuidado, cuidado, cuidado! Entendido! Eu vou cruzar a faixa aqui! Dá uma olhada! Tem um correndo aqui, tá sem colete! Deixei ele sem colete aqui fora! Segura aí, segura aí, tô colocando meu loot de volta! É... Fernandes! É... Vou pegar o loot do cara! Matei! O que tava aqui fora morreu já! Quero! Eu vi se matando! Tô! Vou pegar meu loot aqui! Eu tô voltando aqui pra dentro pro segurança! Só pra recarregar! Todo mundo tá bem de munição aí? Vou comprar outro barco! Eu tenho mais... Eu tenho mais uma caixa ainda! Tá, tranquilo! Eu tenho uma caixa de colete aqui! Eu tô com oito colete! Tô tranquilo, tô safe! Opa! Tem gente aqui em cima! Gente aqui em cima! Gente aqui em cima! Fernandes, vem comigo! Vem comigo, Fernandes! Vem comigo! Tô indo! A gente subiu todo mundo? Foi todo mundo aqui? Não, eu não subi! Tá! Vem só dois! Vem só dois! Tá, tá o Red! Tá o Red aqui comigo! Eu tô basculhando aqui! Tá, ele tá no teto! Ele tá no teto! Tá aqui, tá aqui, ó! Quer ver? Vai aparecer! Olha a bomba! Olha a bomba aqui, ó! Deu! Derrubei! 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 Amigo dele! Amigo deles! Amigo dele ficou aqui! Tranquilo, tranquilo! Pegamos eles aqui! Olha aí! Olha aí! Pega! Pega! Ah! Não derrubei, velho! Tá salvando! Sobe, Fernandes! Sobe, sobe! Tem mais um! Eles tão levantando todos eles aqui! Não vem! Não vem! Não vem! Fica sozinho aí! Deixa a gente nascer! Acho que é melhor! É! Pera aí! Eu tive uma ideia! Vamos ver se vai dar certo! Como é que pode? Perdi todas as minhas coisas! Caixa! Tudo! É doido! Oita só! Oita porra! Perdi pra mesma arma que a minha! Eu tô em cima deles! Eu tô em cima deles! Ai! Troca! Ah! Fiquei sem munição, velho! Merda! Fiquei sem munição ali! Matei! 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 Pera aí! É! Agora só comprando pra gente voltar! Ali na frente! De frente! De frente! Escorregou! Escorregou! Vai subir! Tem mais! Tem dois aí! Tem dois na escada! Dois na escada! Subiu! Subiu! Não! Cercou! Cercou! Valeu! O jogo foi muito top! Muito top o jogo! Digo! Te amo! . Te amo! Te amo! orman! Obrigado.